Quem não viu, aqui tá silage, acabou de chegar o caminhão descarregando lá, silage de abacaxi, tá aqui na minha mão, produto que usa bastante aqui em Tocantins, o estado produz bastante, nós vamos fazer o carregamento do vagão torrageiro, que é importante, volumoso e depois o concentrado. Vamos aí carregando, é o trato de hoje. Siga a Pro Rural no canal do YouTube.